Eu vou gravar um vídeo aqui com uma pessoa muito maravilhosa, amiga e irmã, Dona Eva Corrêa Martins, que fez um solo muito bonito, esse é muito orgulho, acompanhamento para essa joia de filha, e me fez lembrar da Seressa lá, do nosso vicioso. Quando a lua estava cheia, aquela alegria na rua, todo mundo cantando, sem contar as vezes que eu estava na beira do campo de futebol assistindo o jogo, escutava o Zé Lucindo cantar, aí ele chegava lá, eu ia andando dentro do córrego, até a casa das suas, chegava lá, Salomé e Tania Carneiro dançando aquelas machucadas, ela dançava, não ia de frente, outra de costas e tal, aquela coisa maravilhosa. Aí me lembrou dessa música, dessa Seresta aí que você solou aí agora há pouco aí, maravilhosa. Vamos fazer ela para você então. Primeiro, parabéns, que Deus te dê assim milhões de felicidade que você merece. Você é Dona Eva, ô Tivica. Então, um beijo para você, minha querida, que Deus te dê muita saúde, muitas felicidades nesse aniversário maravilhoso. Nós somos os descendentes do Vissoso, que ainda resistiu, depois de passar por tantas trevas, estamos nós aqui cantando. Vamos lá. Vai a tarde, entristou e sereia, de vacio, suor e languor, Despertando no meu coração, a saudade do primeiro amor. O gemido se vai lá no espaço, nesta hora de lenta agonia. Quando o sino saudoso muda, badalada na ave maria. Senhor, que tange com água dorida, despertando-se em a hora da vida. Dá-me o coração, paz, amoria, nas preces da ave maria. No alto de um companhia, uma cruz que simboliza o passado. O amor que já morreu, deixa do coração amargado. Lula no infinito azulado, uma estrela formosa irradia. A mensagem do meu passado, quando o sino tange, ave maria.